104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado foi o tema da festa. Festa para milhares de aniversariantes que lotaram o centenário centro de convenções em três dias de celebração. Quando nós nos juntamos para celebrar, todo mundo veio celebrar também e o resultado é isso, uma adoração sem tamanho para Deus. No início da tarde, às 17 horas, a movimentação já era grande do lado de dentro e na chegada. Este ano, no estacionamento do centenário, um telão mostrou toda a programação. A comemoração de aniversário reuniu crianças, a juventude, o casal de idosos lá do Marajó. O Mão Cebriano de Maná, eu estou me sentindo muito alegre, graças a Deus, que eu faço parte dessa maravilha e bênção. A família de Joely também estava aqui. Um momento de celebração para dar toda a família reunida, adorando, louvando o nome do Senhor. Uma data especial para a família assembleiana que celebrou com festa. É bênção, é muita festa para a honra e glória do Senhor. Maravilha, muita glória, muito bom. Uma bênção dos céus para nossas vidas. Muito bom, muita glória e muito sol, muito bom, uma coisa inesquecível. Na abertura, muitas surpresas. Vídeos com retrospectiva, contagem regressiva e o hino nacional. No clipe, se viu a comunhão. No coral de surdos, a gratidão. O voluntariado veio no grande desfile que mostrou os trabalhos voluntários da Assembleia de Deus. A gente realiza ação social nos bairros, a gente vai nas igrejas, faz palestra, enfim. É um voluntariado bonito que realmente vale a pena. Nos pilotões, o trabalho com células, missão contra a fome, várias iniciativas em prol de fazer a diferença na vida do outro. Um desfile que mostrou a diversidade do voluntariado da igreja. Foram 20 minutos de apresentação. Para realizar a abertura, foi necessário um mês de ensaios, a participação de 1.200 voluntários, criatividade e inovação para representar a volta de Cristo. Do alto, a cena da volta de Jesus. A representação emocionou. A coreografia reuniu todas as faixas etárias da igreja. Vitória, de 8 anos, foi escolhida para representar o grupo. A gente está feliz, ficou bonito, deu tudo certo. Vou dar uma glória ao Senhor e gratidão, muita gratidão a essa amada igreja. Nas ministrações, a pastora Ana Lúcia Câmara, de Manaus, pastor Alain Brizor, de Goiânia, e Samuel Ferreira, de São Paulo. Após as mensagens, momentos de clamor, reconciliação e decisões. O coral da missão com mulheres e cantores nacionais participaram do evento. Durante a celebração, o pastor Samuel Câmara entregou o certificado de homenagens para autoridades políticas, militares e pastores, pela presença nos 104 anos. Estamos, em nome do governo do Estado, agradecendo por tudo que a Igreja, Assembleia de Deus, tem feito por Belém e pelo Estado do Pará. Parabéns! A comemoração de aniversário trouxe caravanas, líderes do Estado do Pará e do Brasil. O que nós estamos vendo, assistindo e ouvindo é o poder de Deus, é a glória de Deus. O que está nos deixando ainda muito mais encantados é toda a organização. E representando uma nação do outro lado do mundo, como o Japão, saber que temos uma partícula lá no Japão, do outro lado, e estamos hoje aqui para comemorar e festejar juntos os 104 anos da Assembleia de Deus. E nós somos felizes, a nossa alma se alegra nesses 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Durante o encerramento, um vídeo de agradecimento a todos que participaram e a contagem regressiva para os 105 anos em 2016, que terá como tema Fortalecendo a Família. E nós somos felizes, a nossa alma se alegra nesses 104 anos da Assembleia de Deus.